O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, neste momento nós estamos unindo a nossa fé para formar a grande corrente de bênção do programa Encontro com Cristo Tenha a certeza do coração de Jesus misericordioso está jorrando uma graça especial para você com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Quando nós confiamos em Jesus, nós temos a certeza da sua bênção como nós vemos neste vídeo Meu nome é Mara Vasolera, eu venho do lado velho Eu vim no primeiro dia no cerco de Jericó, meu filho estava desempregado há sete meses No segundo dia ele já estava empregado Aprenda todos os dias a olhar para o céu e reconhecer Deus está sempre presente com o seu amor em nossa vida Eu sou o Padre Alberto Gambarini, seu amigo e pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Cega, São Paulo Você já está me acompanhando através do Facebook? Sim? Ótimo! Espalhe para outras pessoas Você ainda não me acompanha? É fácil! Alberto Gambarini Ao lado do meu nome, você clica em curtir E todos os dias eu estarei enviando uma mensagem para você São João da Cruz nos diz Quem se queixa ou murmura não é cristão perfeito nem mesmo um bom cristão Peçamos a graça da alegria para o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quantas vezes já nos sentimos mal por causa de algo errado que fizemos E neste momento surge o sentimento de culpa Existem duas maneiras para enfrentar a culpa Uma está baseada no infinito amor de Deus E a outra no medo de ser condenado pelo erro cometido A primeira causa mal estar por termos agido mal E sentimos a coragem para reconhecer o erro e não voltar a repeti-lo Já quando somos movidos pelo medo Desperta em nós o que temos de pior O medo da condenação de Deus Ou de sermos descobertos e castigados Nos faz justificar ou culpar alguém por aquilo que fizemos A culpa acompanhada pelo medo Permanece e raramente tem solução A culpa enfrentada com o amor de Deus Nos restaura e nos capacita a buscar também o bem do outro É importante dar menos importância ao medo e as falhas Valorizando o esforço para viver o amor A verdade e integridade com todos Afinal, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 20 Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão É mentiroso Porque aquele que não ama seu irmão A quem vê é incapaz de amar a Deus A quem não vê Por isso, meu querido e minha querida Não permita que nenhum erro envenene a sua fé Mas pelo contrário Reconheça onde errou na presença de Deus E você encontrará força e perdão No final do programa, eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Porque você pediu Estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial que eu gravei nos principais santuários marianos Você se sentirá na capela da medalha milagrosa Em Paris, nos santuários de La Salette Lourdes, Fátima Em Nevev, onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette E Pará Elemonial Onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD Ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração SOS Encontro com Cristo Quero convidar você que ainda não é colaborador Do programa Encontro com Cristo A fazer parte da nossa família Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então, associe-se Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação E eu tenho a certeza Que com este seu gesto Juntos nós vamos continuar recebendo As bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado A bênção da água Diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico E o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para ele Abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus Misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água Será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção Para esta água Para que todos aqueles Que a beberem Com os seus remédios Possam receber Os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz também A benção da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você crê na presença De Jesus Na Eucaristia Vai a missa Todo domingo Então é para você O meu livro Visitemos Jesus Sacramentado Este é um livro Completo Para quem deseja Fazer uma visita Por semana Ao Santíssimo Sacramento E receber As bênçãos De Jesus No livro Visitemos Jesus Sacramentado Eu explico O que é E como fazer A visita Você tem Uma mensagem Para cada semana Do ano Além de terços Eucarísticos E muitas outras Orações Para fazer Diante Do Sacrário Que tal a gente Se tornar Parceiro De oração Você encontra O livro Visitemos Jesus Sacramentado Do Padre Alberto Gambarini Nas melhores Livrarias Ou pelo telefone 0 operadora 114667 4353 Ou no nosso site Lembre-se Adquirindo Este livro Você também está Ajudando A nossa obra O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem Tchau Vem Obrigado.